Um cartão de crédito que funciona como seguro-fiança pode facilitar a vida de um quinto dos brasileiros. São as pessoas que moram em imóveis alugados. O limite do cartão aluguel será calculado de acordo com a renda do consumidor. Quem precisa alugar um imóvel quase sempre enfrenta a mesma dificuldade. Hoje em dia ninguém quer fiar nada pra gente, né? Você tem que ir guardando durante os meses, tem que ter uma reserva pra poder ou fazer um seguro-fiança ou fazer um depósito. Para facilitar o processo de locação, a Caixa Econômica Federal lançou o cartão aluguel. É um cartão de crédito normal, que também funciona como um seguro-fiança. Vai permitir sim que haja maior acesso ao aluguel, vai incentivar a que o investidor aplique em imóveis para locação residencial. Nessa primeira fase, o cartão será testado em quatro imobiliárias, duas em São Paulo e duas em Goiânia. Mas a partir de fevereiro, ele já estará disponível em todas as agências da Caixa Econômica Federal e também nas imobiliárias credenciadas. A renda mínima exigida será de mil reais. O inquilino terá uma taxa de anuidade de 96 reais e outra de manutenção de 6,67% ao mês. Somados, os valores devem ficar em torno de 80% do preço de um mês de aluguel. Em média, o mercado de fiança, de seguro-fiança, funciona em torno de um e meio aluguel para cobrir um ano. Então está quase a metade do normal dos produtos de garantia de aluguel. Os valores do aluguel virão na própria fatura do cartão. A Caixa ainda não definiu a taxa de juros em caso de inadimplência. O locatário vai continuar a receber o pagamento normalmente, no limite de 12 meses. Se ele deixar de pagar, o problema está sendo da Caixa. A imobiliária nem sabe que ele deixou de pagar. Ele simplesmente vai ter um problema de uma conta de um cartão de crédito lá com a Caixa Econômica Federal.